O Brasil está tentando fazer passar, pelo menos as entidades estão tentando fazer passar ainda este ano, para que caia o veto do presidente Temer, a criação da Autoridade Nacional de Dados. Existe lei de proteção de dados sem autoridade? Uma lei de proteção de dados sem autoridade é uma lei que terá enorme dificuldade em alcançar seus objetivos. Até porque grande parte dos direitos que são criados na lei, elas demandam uma criação de uma cultura jurídica, até certo ponto, inexistente no Brasil. E que caberá à autoridade não só instruir, orientar como esses direitos serão aplicados, mas especialmente olhando tanto para o setor privado como para o setor público, promover orientações que ajudam no exercício desse direito, que transformam práticas, rotinas, procedimentos, tanto de empresa como do poder público. Então, na ausência dessa entidade que possa fazer esse papel, nós não só fragilizamos os direitos que existem na lei conforme ela foi aprovada, como também cai todo o aparato que poderá ser movido para fins de fiscalização, de sancionamento, de práticas que vão infringir aqueles próprios direitos existentes na lei. Ou seja, nem se exerce os direitos de forma bem feita, nem se fiscaliza e sanciona as infrações a esses mesmos direitos. Justamente por isso, uma autoridade de proteção de dados é fundamental para que a lei 13.709 possa efetivamente ser aplicada no Brasil. O que nós temos? Faltam 14 meses, é um período de adequação. A gente sabe que a adequação é longa, que as empresas estão muito perdidas. O fato de não ter autoridade não retarda que as empresas, que o próprio Estado, porque o Estado também vai ter que se preparar para ela, tem esse trabalho e tem essa adequação, não vai ficar muito correndo. Como é que se enxerga? Está parado? Gente, como é que está esse movimento da lei geral de proteção de dados, principalmente na iniciativa privada? Bom, existem vários posicionamentos que vêm se pronunciando até pelo alargamento da vacácio legis, do tempo para a lei efetivamente entrar em vigor, justamente por conta desse retardo na criação de uma autoridade. Acho que vale lembrar dois pontos aqui. Primeiro que a vacácio na Europa foi um pouco maior para a aplicação da GDPR, mas na Europa já se existia uma cultura de proteção de dados e práticas criadas pelas empresas com a regulamentação anterior. E isso tem servido para alguns posicionamentos irem na direção do alargamento dessa vacácio legis. Por outro lado, acho que é importante também entender que, na medida em que não existe uma autoridade de proteção de dados, a própria adequação, a própria preparação para a lei, ela se torna mais dificultosa. Porque determinadas situações, enfim, imaginando que, enfim, estamos gravando isso hoje sem a existência de uma autoridade de proteção de dados. Caso ela venha a existir no futuro, ou muito próxima, por exemplo, da entrada em vigor da lei, alguns direitos podem, no final das contas, a própria empresa não saber como ela vai agir para tornar esse direito efetivo, já que falta alguma orientação ou algum detalhamento que a própria lei pede. Acho que vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados cita essa autoridade por mais de 40 vezes e muitas dessas citações são feitas justamente para que a autoridade possa detalhar como determinado direito será exercido ou como determinada rotina deverá ser aplicada. Tudo isso nos coloca num cenário no qual a ausência dessa autoridade e, o mais importante, de uma autoridade independente, coloca em risco o exercício de partes fundamentais da própria Lei de Proteção de Dados. Quem critica a formação dessa autoridade de dados diz que vai ser mais uma agência para o Brasil ter e mais uma agência para ter influência política. Qual a posição de quem está trabalhando com dados? Como enxergar essa autoridade de dados? Bom, é fácil perceber como a discussão de cabide de emprego, de mais uma forma de gerar um apadrinhamento, enfim, dos conhecidos, dos amigos, das pessoas importantes aqui e ali. Mas acho que vale a pena deixar claro que essa autoridade de proteção de dados ela deve ser independente, ela deve ser técnica. Técnica no sentido de que ela será de extrema importância para esse exercício de direitos, para o controle de práticas, para a orientação e a uniformização de medidas envolvendo a coleta, o armazenamento e o tratamento de dados pessoais no Brasil. Essa é uma função técnica. Ao lado dessa questão, acho que é importante ressaltar que essa autoridade precisa ser independente. E aqui está algo importante a ser colocado, porque no desenho que aparentemente poderá se tornar realidade, a autoridade estaria inserida dentro de uma estrutura governamental, como, por exemplo, a Casa Civil, ou o Ministério da Justiça, ou o GSI. Acho que é importante lembrar que essa autoridade de proteção de dados ela precisa ser independente, porque ela não vai apenas fiscalizar o setor privado, ela vai também fiscalizar o próprio setor público. Então, na medida em que você tem uma autoridade dentro do Poder Executivo, você torna difícil, por exemplo, que essa autoridade possa fiscalizar e sancionar o próprio Poder Executivo. É quase como uma situação, enfim, do cachorro correndo atrás do rabo, ou seja, uma situação em que você dá voltas e voltas e não consegue resolver o problema ali colocado. Então, essa autoridade precisa ser, não apenas técnica, mas também independente. E esse é um fator que será importante para evitar alguns desses riscos e algumas dessas considerações que a gente ouve muito sobre questionando a necessidade de criação dessa agência, ou dessa autoridade. Acho que a pergunta que a gente pode fazer é, no momento em que se percebe que não apenas o setor privado, mas também o Estado, também o setor público, coleta, armazena e trata dados, você gostaria que a autoridade que supervisiona toda essa estrutura esteja dentro do próprio Poder Executivo, tão próximo como, por exemplo, na Casa Civil, isso faz com que ela não consiga ter a isenção que deveria para fiscalizar, monitorar e agir sobre determinadas infrações que podem ocorrer no próprio poder no qual ela está situada. Então, por isso é que é importante que essa autoridade seja técnica e independente.